O tema de nossa aula de hoje é este aqui. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Deus escolheu uma família, para alcançar todas as famílias da Terra. Ele escolheu Abraão e sua descendência, para serem um povo especial, e isso é evidenciado em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, onde Deus prometeu abençoar todas as nações por meio de Abraão. Isso se desenrolou na história, por meio da nação de Israel, que foi chamada a ser uma luz, para as nações, conforme o profeta Isaías 49, versículo 6. O amor de Deus é a motivação central para a missão transcultural. Ele ama todas as pessoas, independentemente de sua origem ou cultura, e deseja que todos tenham a oportunidade de conhecer a salvação, por meio de Jesus Cristo. Esse amor, é o que impulsiona os cristãos, a compartilhar o Evangelho com pessoas de diferentes culturas, e contextos. Tópico 1. A natureza missionária de Deus. Neste tópico 1, abordaremos o seguinte. 1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. 2. A missão como atividade de Deus no mundo. 3. O nosso modelo missionário. 1. A natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão. No chamado de Abraão, Deus deu a ele uma ordem, para sair de sua terra, e ir para um lugar desconhecido. Isso é encontrado em Gênesis 12, versículo 1, que diz. Ora, o Senhor disse a Abraão, saite da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Junto com essa ordem, Deus fez uma promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, versículo 3. Isso significa que Deus estava estabelecendo um plano, por meio de Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. A promessa de bênção espiritual para o mundo, por meio da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, esclarece que essa promessa de bênção a todas as famílias da terra, se refere ao Evangelho revelado, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirma que Jesus é o descendente legítimo de Abraão, cumprindo assim essa promessa. Gálatas 4, versículo 4, também ressalta que Deus, providenciou a salvação para o mundo, por meio do nascimento de Jesus Cristo. Deus escolheu uma família, começando com Abraão, como um veículo para levar sua mensagem de salvação, ao mundo todo, por meio de Jesus Cristo. 2. A missão como atividade de Deus no mundo Para entender a missão como atividade de Deus no mundo, devemos recorrer à revelação especial contida na palavra de Deus. Gênesis 17 é um capítulo que ilustra a soberania de Deus, que se relaciona com seres humanos limitados. O versículo 1, de Gênesis 17, mostra essa relação, onde Deus se revela a Abraão, como Deus Todo-Poderoso. Deus tinha tanto zelo por sua promessa a Abraão, que mudou o nome de Abraão, para Abraão, como um sinal da aliança eterna entre eles. Isso é evidenciado em Gênesis 17, versículos 5 e 8. A missão de Deus, transcende o cumprimento geográfico, da promessa inicial, dada em Gênesis 12, versículo 1. Essa passagem, demonstra que a missão, é a atividade de Deus no mundo, e ele é o principal protagonista das atividades missionárias. Deus, age no mundo pela sua graça para reconciliá-lo consigo mesmo. A missão de Deus no mundo é motivada por sua graça. Isso significa que Deus age no mundo, de maneira graciosa, buscando reconciliá-lo consigo mesmo. Segundo Coríntios 5, versículo 19, enfatiza essa ideia, afirmando que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. A missão de Deus, é restaurar o relacionamento entre ele, e a humanidade perdida. 3. O nosso modelo missionário. Deus, é o maior modelo missionário. Isso significa, que ele é o exemplo supremo, de como a missão deve ser realizada. Sua graça, seu zelo pela aliança, e sua busca pela reconciliação com a humanidade, são princípios, que os cristãos, devem seguir, em sua própria atividade missionária. Deus, como um modelo supremo de missões. Deus é o Criador, e o iniciador da missão. Desde o início da história registrada na Bíblia, vemos Deus buscando a humanidade caída. Em Gênesis 3, depois da queda de Adão, e Eva, Deus procura por eles no jardim, demonstrando sua iniciativa em restaurar, o relacionamento com a humanidade. Tópico 2. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Neste tópico falaremos sobre as seguintes questões. A Bíblia afirma claramente, que Deus é amor, como mencionado em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Isso significa, que o amor, é uma característica fundamental da natureza de Deus. O Antigo Testamento, revela o amor de Deus, de várias maneiras. Ele amou a todos os homens, como vemos em Deuteronômio 33, versículo 3. Deus, também demonstrou seu amor, ao escolher Israel como seu povo, conforme Deuteronômio 7, versículo 7, Oséias 11, versículo 1, e o profeta Malaquias 1, versículo 2. No Novo Testamento, o amor de Deus, é amplamente enfatizado. João 3, 16, é um exemplo notável, onde é declarado que Deus amou o mundo, a ponto de dar seu Filho unigênito, para a salvação de todos. 2. A redenção no Antigo Testamento A redenção, no contexto bíblico, envolve a liberação de alguém da escravidão, por meio do pagamento, de um preço, por um Redentor. Esse conceito básico, é fundamental, para entender a visão bíblica da salvação. Aspectos da redenção no Antigo Testamento Resgate para a libertação de um escravo No Antigo Testamento, a redenção estava relacionada à libertação de escravos. Um Redentor, podia resgatar um escravo, proporcionando-lhe, a liberdade em troca de um preço determinado. Recuperação de um campo Além de libertar escravos, a redenção também envolvia a recuperação de propriedades familiares, que haviam sido vendidas temporariamente, devido a dificuldades financeiras. O Redentor garantia que a propriedade voltasse, à família. Resgate de um macho primogênito O resgate do macho primogênito, era um ato simbólico, que lembrava o poder Redentor de Deus, em poupar os primogênitos dos filhos de Israel, durante a praga da morte dos primogênitos, no Egito. Resgate de alguém condenado à morte Quando alguém causava a morte de outra pessoa acidentalmente, podia ser resgatado por um preço, evitando assim a pena de morte. Deus como Redentor no Antigo Testamento Jacó invocando o anjo que me livrou de todo o mal Jacó reconheceu a intervenção redentora de Deus em sua vida ao abençoar seus netos Efraim e Manassés. Deus declarando a intenção de livrar Israel da servidão no Egito. Deus prometeu redimir Israel da escravidão no Egito, usando a frase 3. A redenção no Novo Testamento No Novo Testamento, a redenção é uma atividade divina, realizada por meio de Jesus Cristo. Isso significa, que a libertação do pecador, é assegurada com base no preço do resgate, pago a Deus Pai, por meio da morte de Jesus na cruz. Base Bíblica para a Redenção no Novo Testamento Efésios, capítulo 1, versículo 7, destaca que a redenção, é obtida, por meio do sangue de Jesus, enfatizando sua obra redentora. Gálatas 3, versículo 13, menciona que Cristo, nos redimiu da maldição da lei, ao tornar-se maldição, em nosso lugar. Gálatas 4, versículo 5, ressalta que Deus, enviou seu Filho, para resgatar aqueles sob a lei, para que pudéssemos receber, a adoção como filhos. A consumação da redenção A experiência completa, e consumada da redenção, ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Isso significa, que a redenção, não se limita apenas à salvação inicial, mas também inclui, a glorificação final do crente. Romanos 8, 23, menciona a redenção do corpo, que ocorrerá na ressurreição dos mortos. Efésios 1, 14, fala da garantia do Espírito Santo, como selo da nossa redenção. Tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Muito bem, agora neste tópico 3, abordaremos o seguinte. 1, um Deus missionário. 2, a escolha de Israel, e sua missão. 3, a escolha da igreja. 1, um Deus missionário. O Antigo Testamento, revela claramente um Deus missionário, que está preocupado não apenas com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Isso é evidenciado em vários eventos-chave. Vejamos. A queda do homem, Gênesis 3, 15. Após a queda de Adão e Eva, Deus prometeu enviar um Redentor, destacando sua preocupação em restaurar a humanidade caída. O Dilúvio, Gênesis 6, 13. No relato do Dilúvio, Deus julgou a corrupção da humanidade, mas preservou Noé e sua família, indicando sua vontade, de continuar sua obra, com um remanescente. 2, a eleição de um povo após a torre de Babel, Gênesis 12, 3. Após a confusão das línguas na torre de Babel, Deus escolheu Abraão, e sua descendência, como um povo especial, para abençoar todas as famílias da terra. Essa escolha, mostra a missão de Deus, de abençoar todos os povos. 2, a escolha de Israel, e sua missão. Deus escolheu Israel, por meio de Abraão, para ser um povo especial ao longo da história, com a finalidade de participar de forma única, em seu plano, de redimir toda a humanidade. A escolha de Israel por Deus, está relacionada à promessa feita a Abraão, em Gênesis 17, 8, onde Deus prometeu dar Abraão, e sua descendência, a terra de Canaã, como possessão eterna. Essa promessa estabeleceu Israel, como um povo escolhido por Deus. A ideia de Israel, ser um exemplo para as nações, é expressa em vários lugares na Bíblia. Deus, queria que a santidade de Israel, atraísse outras nações para ele. Isso é enfatizado em passagens como Isaías 24, 5, que lamenta a apostasia das nações, e Jeremias 31, 32, que fala da infidelidade de Israel. O fracasso de Israel e o exílio Infelizmente, Israel falhou, em cumprir sua missão, de ser um exemplo de santidade para as nações. Eles se desviaram da fé, e da aliança com Deus, resultando no exílio. O reino do norte, Israel, foi levado para o exílio na Assíria, como resultado de sua apostasia, conforme relatado em 2 Reis 17. Mais tarde, o reino do sul, Judá, também foi levado cativo para a Babilônia, devido a sua infidelidade, conforme registrado em 2 Reis 25, e 2 Crônicas 36. Deus escolheu Israel, para ser um povo especial, com a missão de ser um exemplo de santidade para todas as nações. No entanto, devido à apostasia e infidelidade, Israel falhou em cumprir essa missão, resultando no exílio da Assíria e da Babilônia. Esses eventos, destacam a importância da fidelidade, a aliança com Deus, e a necessidade de redenção, que viria por meio de Jesus Cristo. 3. A escolha da Igreja Deus, sempre teve o desejo de levar as nações gentias, à luz da salvação, por meio de Cristo. Essa missão, é o cumprimento da promessa feita a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. A promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, é encontrada em Gênesis 12, e essa promessa é cumprida por meio de Cristo, que é o Salvador de todas as nações. A transferência, do Ministério Missionário dos Filhos de Israel, para a Igreja, é um tema importante no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em particular, enfatiza o papel da Igreja na evangelização do mundo, como visto em passagens como Atos 13, do versículo 46 ao 47, onde Paulo declara que os gentios são destinados à salvação. A referência, a ser sal da terra, e luz do mundo, vem de Mateus 5, versículos 13 e 14, onde Jesus ensina seus discípulos, sobre o papel deles na influência espiritual, e na missão de compartilhar o Evangelho. A incumbência da Igreja na evangelização A igreja, é chamada a participar com Deus, na evangelização do mundo, levando a mensagem da salvação, por meio de Cristo a todas as nações. Sendo sal da terra, a igreja deve preservar os valores, e princípios espirituais na sociedade, influenciando, positivamente o mundo em que vive. Sendo luz do mundo, a igreja deve brilhar com a verdade do Evangelho, iluminando o caminho para aqueles, que estão nas trevas espirituais. A igreja, é chamada a continuar a missão que Deus estabeleceu, levando a mensagem de salvação, por meio de Cristo, a todas as nações. Essa missão, é uma extensão do propósito divino, de abençoar todas as famílias da terra, como prometido a Abraão. Conclusão A natureza missionária de Deus, é impulsionada por seu amor pelo mundo. Isso motiva a igreja, a se engajar na obra missionária, reconhecendo a vontade de Deus, de que todos os homens sejam salvos. A missão da igreja, é uma extensão do amor redentor de Deus, que busca alcançar todas as pessoas com a mensagem da salvação.